E tá ali, ó Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando Caralho, eu sou um verga, meu irmão Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Bom, tá bom, eu não vou aguentar mais Barre não, desgastado Eu tenho pobredinho Eu não assumo esse B.O. Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berg Ó o pau quebrado, tá? Eita, porra Eita, porra Eita, porra Venha com a Theyinson, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo aí, mano, vai querer isso Vai querer, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo, ô c нар Vem tranquilo, velho Verim, seu l上面 Tu vai me matar, sai daqui, sai Lázaro, hein? Porra, eu não faço mais amizade com vocês, não. Ai, socorro! Mata! Aqui tem coragem. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eita porra do caralho! Agora fodeu! Como que é isso? Sai daqui, sai Lázaro, hein? Porra, eu não faço mais amizade com vocês, não. O miserável é um gênio! Vai, trouxa! Eita porra, eita porra! Tome! Tome! Uai, atirei a primeira na verdade, mas valeu, por duas ou mais. Bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Barre não, desgraçado. Não, não, moço, moço. Ô, moço. Você vai sentar aí na cabeça. Não, não, moço. Não, 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 moço. Eita porra do caralho, agora fodeu. Barre não, desgraçado. Bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Música querer me matar sem saber onde é que eu estou, será que eu estou na lagoinha, será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Mata Galo. Fala meu Deus, fala o que aconteceu, eu estou sem saber onde é que eu estou. Eita porra do caralho, agora fodeu. Não, não moço, moço, moço. Foda-se. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu estou chorando. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza.